As Vezes Que Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta As Vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Mas não se preocupe neném Ele bateu na minha porta agora E hoje eu sei E Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê 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 Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê 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 Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê 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 Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, que hoje eu tô por conta Legenda por Sônia Ruberti